É sábado e o João combinou a encontrar-se com a Madalena. Eles gostaram de se conhecer na casa de Fado na noite anterior e estão entusiasmados por passar algum tempo nas bancas de mercado de Alfama. O João senta-se num muro, à espera de que a Madalena chegue. Que belo dia! Nem acredito que não choveu nada durante todo o tempo que aqui estive. O João sorria ao olhar para o mercado. Parece muito intrigante. As pessoas estão a vender coisas em segunda mão, como roupas vintage e discos de vinil. Parece ser um mercado muito grande e bem conhecido e já está a encher-se de pessoas. Então, encontraste a Feira da Ladra de Lisboa? É um mercado muito antigo e famoso aqui em Lisboa. Vamos dar uma vista de olhos e cuidado para não tropeçar-se. O passeio pode ficar muito estreito. Mais pérolas por descobrir. Mal posso esperar. O João e a Madalena aproximam-se da entrada do mercado. No primeiro conjunto de bancas, um homem baixo e atarracado com uma barba castanha está a vender fruta e vegetais e a gritar. A tall, thin woman with blonde hair shouts over the man, Uma mulher alta e magra de cabelo louro grita por cima do homem, elevando a voz ainda mais alto do que a dele. Um bocadinho mais caros, mas sabem melhor. Promoção de dois por um. O João percorre a bancada e pega numa laranja grande e redonda. Cheira à casca. Tem um cheiro delicioso. São de Lisboa. Essas são da Ilha da Madeira. Muita fruta vendida em Portugal é importada de lá. Tal como melancia, toranja, cerejas e figos. Tudo o que é delicioso. Vamos ver o que estão a vender ali. A Madalena aponta para um homem e uma mulher a descansar num par de cadeias dobráveis. Têm várias bancas de roupa com casacos de pelo compridos e artigos antiquados. Uau! Uau! Look at these! Uau! O homem sentado na cadeira olha para ela. Olhe para ali. Temos carteiras, malas, vestidos, sapatos e chapéus de sino clássicos antigos. Para si, meu senhor, temos relógios, pastas, gravatas e casacos vintage. Até tenho um monóculo por aí, algures, acho eu. Quase me convenceu a comprar um monóculo. Se o tempo não estivesse tão quente, adorava andar pelas ruas como um cavalheiro bem vestido. Talvez para a próxima. Esta feira está realmente cheia de surpresas. Sabias que teve origem no século XIII? Desde 1903 que está ativa todas as terças e sábados. Como podes ver, está mais movimentada aos sábados. Mas eu acho que isso contribui para a atmosfera. Olha, estão a vender CDS ali. Espero que não sejam classificados como vintage também. Vou-me sentir tão velha. Aproximam-se da próxima banca que está a vender artigos relacionados com música. Uma guitarra espanhola está apoiada numa pilha de CDS, cassetes e discos de vinil. O João espreita por cima de algumas partituras e vê um piano velho. Como é que o trouxeram para ali? Eu pergunto se há álbuns de Amália Rodrigues nesta coleção de vinil. Será que há álbuns da Amália Rodrigues nesta coleção de vinil? Existe certamente muita escolha brasileira e latina. Muito fixe. Madalena, qual foi o primeiro álbum que compraste? Oh, deixa-me pensar. Devia ter cerca de seis anos. Era o meu dia de anos e tinham acabado de me oferecer os primeiros aos escoltadores e leitor de CDS. Acho que foi... Wu-Tang Forever? Acho que foi... Wu-Tang Ferver. Ha-ha. Ah. Of course it was. Claro que foi. Hey, I see they are selling ice cream over there. Olha, estão ali a vender gelado. Let's take a quick break and see what flavors they have. I heard they sometimes even do custard tart flavor. Vamos fazer uma pequena pausa e ver que sabores têm. Ouvi dizer que às vezes até têm sabor de pastel de nata. não é sem sininho agora. Não é sem tosBT. E aí Obrigado.